Um arsenal que, segundo a polícia, saiu de Caratinga, presta atenção, a polícia diz, olha o caminho inverso, a polícia diz que esse arsenal saiu de Caratinga, aqui no Vale do Rio Doce, e foi apreendido na rodoviária no Rio de Janeiro, é o caminho inverso, né? Caminho inverso. Se ficar confirmado isso, eu posso alferir aqui então que alguém de Caratinga estaria municiando alguém do Rio de Janeiro, ou pra onde que ia isso, né? Mais de 15 armas de fogo, 7 carregadores e munições foram apreendidas durante a ação policial no estado fluminense. O Lucas Alves tem aqui detalhes dessa ocorrência, muitas armas e muita munição. Ô Lucas, a informação por favor, bom dia pra você. Ei Nico, bom dia pra você, pra quem está ligado no Balanço Geral. As informações são da polícia do Rio de Janeiro, O homem que transportava as armas foi preso. Ele é da cidade de Entre Folhas. Ele desembarcou na rodoviária Novo Rio, no centro da cidade, e foi flagrado com a mala que estavam as armas. A PM prendeu diversas armas durante esta ação realizada na rodoviária. Foram 15 revólveres, 3 pistolas, 7 carregadores, além de muita munição. Segundo os policiais, eles desconfiaram do homem, porque quando ele estava na rodoviária, ele se afastou muito rapidamente dos policiais, dos agentes que estavam no local, fiscalizando, como de costume, a rodoviária no Rio de Janeiro. O homem, ele tem várias passagens pela polícia, é da cidade de Entre Folhas, como eu disse. Ele mesmo disse à polícia, após ser preso, que o arsenal teria saído da cidade de Caratinga. Esta informação e tudo ainda é investigado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, Nico. É, tem umas armas ali todas desenhadas, parece com adesivo, né, lá, Manico? Um decalco, olha lá. É, diferente. É, mas mata, hein? Cruz credo. Olha lá, tudo desenhado com não sei o que, não sei o que, lá, lá. Do personagem tal, tal, tal. Eu quero a arma desenhada com não sei o que. Aí coloca lá. Ó, isso. É, revolve de tudo que é tipo, né? É, gente, não é brinquedo não, viu? E como tem arma, né? Ixi! É, a polícia atuou aí, essa informação aí foi trabalho de inteligência bem feita, né? Na rodoviária do Rio de Janeiro, né? Cruz credo, Lucas. Lucas, ainda bem que eu não tava nesse ônibus, graças a Deus. Obrigado, Lucas. Depois você volta aqui no Balanço Geral.